Eu busco o pãozinho para a dona Barrilho, mando a febre, passa aquele remandinho, a virosezinha, você tá com a virose. Não pode deixar o paciente sentar, pra dar amizade, pode ter brincadeira, não só o risco. Cara, que na verdade o amor ele realmente se esfriou, assim, sabe? De uma maneira muito complicada. Assim, não é todos, né? Você vai ter que peneirar muito. Qualquer âmbito de saúde e tudo, você vai ter que peneirar, não tem jeito. Tem coisas que não é pra todos. Sim, não tem força, né? Tem força, porque você não depende só de você. Você até quer entrar pra tentar ali salvar o mundo. É uma jogada, tem compreensão lá, aquela Câmara dos Deputados, os caras dão dinheiro pra cá, é dinheiro pra lá, é verba pra cá, tem que liberar, senão os caras não assinam, não invocam, não adiantam. Os caras não pensam no país, eles pensam neles. Cara, assim, é bem complexo. Eu acho que, assim como em toda profissão, a política tinha que ser uma remuneração diferenciada, não pra alto, mas pra baixo. É, muito alto. Entendeu? E muito benefício, né? É isso aí. Se reduzisse os custos lá em Brasília, já ia melhorar muito aqui embaixo. E o interesse também das pessoas procurarem também, né? E é muito bom, é muita mamata. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. O seu autor é nada, não agora. Você ama. Muita mamata. Deixa aí no seu oeste, primeiro? Pode, pode lá. Gente, olha aquela menina dragar daqui, olha. Só não tem pra matar, tem pra matar também. Aquela menina dragar daqui. a Janaína Janaína ela tá aí mas ela tá de folga hoje ela hoje ela não trabalha e aí se a mamata fosse menos ia ser menos pessoas né sim é muito muito benefício para mim sim é muito auxílio o assessor também e aí tem esse negócio da câmera do estado do Rio aí vereador negócio da minha senhora pode botar quantas pessoas quiser para trabalhar para você não precisa ter um tempo de horário você sabe orçamento secreto e aí e aí e aí e aí a imprensa é morde a sopra ela vai para onde tá dando ela vai relaxa o pé o que a imprensa ela mostra o que ela quer mostrar interesse dela sim e esse aqui tá mais dolorido né esse aí tá mais e sempre acho que é o que entra mais nesse lado tá vendo aí você faz três meses dá um tratamento e fica bem tranquilo pelo tempo sim tá bem legal e também acho que já tá no limite esse tempo também já é três meses é o limite para tirar os resíduos não é mais para você que utiliza aí realmente tênis o que eu quero que eu vou colocar o tempo que eu passo descalço é o tempo que eu tô em casa de noite muito pouco que a maior parte é 80 com 90 por cento é com a coberta que eu que eu acho que tá sensível da onde tava com a mão Olha lá, direitinho. Bem legal, amor. Só um minutinho. Segura o dedo, é isso. Beleza. Cara, infelizmente, a gente até usa o tópico, mas depende de cada gravidade. No seu caso aqui, a sensibilidade, ela vai ser normal sempre. Porque não tem como, você tá fazendo um corte ali, tá limpando, tá liberando. Mas fora isso... Não, a gente trabalha, a gente usa o tópico. É um antibiótico. A tomadinha tópica, entendeu? Mas, assim, dependendo da gravidade... Eu vi na internet, mas aí foi no médico mesmo. A unha do cara tava... Aí deu anestesia, né? Acho que agulhado dói mais do que você remover a ponta da unha. Ele deu anestesia e tirou a unha do cara, que foi de novo. Tava de falar, que grande homem. Aí foi no médico mesmo. Então... 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 Então...